O que o Phil disse foi que, para garantir a saúde ao longo prazo do Xbox, e aí o que isso significa que a gente vai entrar daqui a pouco, alguns jogos serão lançados em outras plataformas como Playstation 5 e Switch, de fato, né? Que era parte do rumor que estava circulando por aí. Agora, quais jogos, quantos jogos, serão todos os jogos, como estava se supondo anteriormente? Não serão todos os jogos, né? Inclusive, ele fala que, no momento, não há planos para o Starfield e o Indiana Jones, que foram realmente o ponto em que os rumores começaram a pegar fogo, né? Porque o rumor do Hi-Fi Rush, do Sea of Thieves, já estava circulando um pouco antes. Tinha algumas pessoas preocupadas, meio que não acreditando e tal, e aí foi quando começou a se falar de Starfield e Indiana Jones e outros exclusivos, tipo Halo, Gears e tudo mais, é que o pessoal começou a ficar mais preocupado mesmo. Ele disse que esses dois jogos não estão nos planos, né? É engraçado porque saiu também, junto disso, uma entrevista do Phil Spencer no The Verge com o Tom Warren, onde ele pergunta, então, nunca vai sair esses jogos? Starfield e Indiana Jones? Ele fala assim, olha, veja bem, nunca diga nunca, não é mesmo? É, vamos ver isso daí. No momento, não, mas, né? E uma outra coisa que ele fala é que eles ainda vão manter foco em exclusivos para o Xbox, né? Essa ainda é parte da estratégia deles, que não mudou, mas que ele vê cada vez menos jogos exclusivos existindo no geral. E, de fato, é uma tendência... Até vindo da Sony, né? É, vindo da Sony. Tipo, a única empresa que ainda é, como no Velho Testamento, é a Nintendo, né? Aham. Tipo, não, nossos jogos são os nossos jogos e fim de papo. E se olhar para trás, vira sal. Exatamente. Exato. Mas, de fato, a Sony tem feito menos. Tipo, até se você for ver aquele jogo de beisebol dela, lançou para o Xbox. A Sony já publicou o jogo no Xbox. Qual é o jogo de beisebol? É o MLB. MLB. Ah, não. Era da Sony, esse jogo? É. No caso, pela Sony. Não lembrava. Enfim, no momento, então, o plano são para quatro jogos. Inclusive, soltaram os nomes dos jogos antes de eles falarem no podcast. É. Acho que já caiu a hora do embargo da notícia. E aí começaram a soltar. Já soltaram. Acho que a família soltou. A família soltou. O próprio, a matéria do Tom Warren soltou também. Aham. Que, né, eles... Eu achei esquisito, né? Porque ele fala assim, ah, a gente não vai falar quais são os quatro jogos, porque cada uma das empresas vai anunciar por conta própria. Podia ter falado todas, né? Porque não tem muito porquê, né? Porque se não fica fazendo esse mistério, parece que está escondendo alguma coisa, sei lá. Se é um podcast aí, uma comunicação para trazer essa boa fé de volta, né? Acho que podia ter falado. Mas, de qualquer forma, os quatro jogos, como vazado, né, muitos dos vazamentos estavam corretos aí, vão de fato ser Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Paintment e Grounded. Uma bela seleção aí de quatro jogos, né? Grounded, pô, desse tipo de jogo foi o que eu mais gostei de ter jogado, o que eu mais joguei e gostaria muito de jogar mais. Hi-Fi Rush e Paintment, clássicos absolutos. Ó, só sobre o Grounded, o Totoro jogou muito Ark, ele gosta desse tipo de jogo, ele fala que o melhor que ele jogou foi o Grounded. É, muito bom, é muito, muito bom. É, e aí, né, a justificativa que eles deram para cada um, né? O Paintment e o Hi-Fi Rush, fala, ah, são jogos com... todos esses jogos, na verdade, são jogos com mais de um ano de lançamento. E no caso desses, são projetos menores, que nunca foram feitos com essa mentalidade de, ah, vai ser o grande exclusivo que vai impulsionar vendas de console nem nada. E eles meio que já saturaram o mercado dentro do Xbox, né? Tipo, meio que quem iria jogar esses jogos no Xbox já jogou. Então, faz sentido trazer para novas plataformas. E o Sea of Thieves e o Grounded são jogos que, quanto mais gente estiver jogando, melhor para a saúde do próprio jogo. Eles comentaram se vai ter multiplayer entre plataformas desses jogos? Ah, vai, vai. Com certeza vai. É que eu não vi se eles falaram ou não. Não falaram, mas, tipo, né, a Microsoft foi uma das grandes iniciadoras dessa moda, né, de ter crossplay nos jogos e tal. É, quem normalmente bloqueava esse tipo de coisa era a Sony, não é a Microsoft? Exato, exato. Não na época do PS3, né? Na época do PS3, começavam para baixo, a Sony estava tentando... Ah, é, né? É, colocar crossplay nas coisas. Mas ninguém queria. Ah, é. Tanto que tinha com alguns jogos, alguns poucos jogos com PC. Mas era do PS4, Warhawk, como é que chamava aquele jogo? Ah, tinha o Mag, né? O Portal 2. É que Mag não saiu para PC, mas é... O Portal 2 tinha crossplay. É verdade, né? Tinha aquele Defiance esquisito, que é... Enfim, tinha alguns jogos nessa pegada. Eu só queria dizer que, tipo, como a Sony estava para baixo na época, ela queria e depois falou, não, não quero não, para quê? E, né, agora a Xbox, como ela está para baixo, ela é interessante para ela. Vocês não viram, então, o podcast? Eu vi um pouco só. Vi um pouco, você não viu nada? Não vi nada. Que eu sabia que ia ser um monte de enrolação, eu preferi ler só. Leia, é. Você fez o grau. O Heitor estava falando, né, que era uma conferência que podia ter sido um e-mail. Super. E, de fato, né, você ler ela na forma de e-mail é mais interessante. É, mas uma coisa que eu vi o Phil Spencer falando bastante sobre, e é uma coisa que me deixa meio... Dá um sentimento ruim, assim, sabe? Nem de longe é algo específico, exclusivo da Microsoft, né? Eu sei que todas essas empresas grandes de videogame e fora dos videogames são assim também, né? Mas quando o Phil Spencer fala de saúde a longo prazo do Xbox, né? E quando ele fala de qual que é o objetivo dele lá dentro, é muito esquisito ver ele falando tão abertamente sobre crescimento, né? E, tipo, é esse o objetivo dele. Tipo, não é... O objetivo da Microsoft, o objetivo dele dentro da Microsoft não é fazer bons jogos, não é nem vender muito, não é nem ser a empresa número um ou a líder de mercado ou o que quer que seja, ser a maior empresa do mundo, porque eles meio que já são. O objetivo é crescer. Tipo, é muito... É, tipo... E é óbvio, né? Para se pensar qual que será o objetivo de um CEO ou de uma empresa do tamanho da empresa... A gente sabe, é crescer, né? Mas é... Falar abertamente, assim, é bem nojento, assim... É que normalmente isso vem na linha fina, né? É. As pessoas falam... Falam, ah, a gente quer ser o líder, a gente quer trazer as melhores experiências. Que no fundo é, a gente quer crescer, como qualquer negócio quer. É, porque todas essas outras coisas são estratégias pra crescer. Isso, pra chegar nesse fim, exato. E é muito esquisito, porque, tipo, você fica pensando, caralho, pra quê? Sabe, tipo... E você sabe qual que é a resposta também, né? Uhum. A resposta... Mas você fica... Chega um ponto que você fica... Tá, mas pera, vocês já são a maior empresa do mundo? Tipo... Pra onde vocês querem ir, né? Pra onde que vai daqui? Tipo... Vai vender o jogo pra alienígena? E aí eles estão falando sobre isso, né? Como que cresce do ponto que eles estão, né? Que a indústria de consoles, ela chegou num platô aí por volta de 200 milhões de jogadores e não... Esse número não cresce nem diminui muito nos últimos, sei lá, 5, 6 anos aí. E aí eles estão pensando em novas estratégias de como... De aproveitar melhor o que tem, assim. É, não só aproveitar o que tem, mas de alcançar mais jogadores, né? De aumentar esse número de alguma forma, de conseguir tirar mais lucro, né? Desses jogadores. O que ele fala desse crescimento, né? Ele dá duas opções. Uma das opções seria cobrar mais por jogo ou ter mais microtransações e tudo mais, que é algo que ele pessoalmente não é algo que ele gosta. E a outra opção seria justamente expor esse conteúdo pra um novo leque de jogadores que não tava exposto a isso ainda. Aham, aham. Sim. E é meio que o que eles estão fazendo, né? É isso que ele quer dizer com esse crescimento saudável da marca, né? Do universo Xbox. E por isso que eles veem como algo importante de se fazer no momento, porque esse crescimento, ele parece que, dadas as circunstâncias atuais, ele não vai vir rapidamente de outra forma, né? Então, precisa se aproveitar a base de jogadores que tem, onde quer que ela esteja, né? Precisa fazer com que essa base alcance o seu conteúdo, alcance os seus produtos de outras formas, né? E por isso que eles vão fazer isso. Muito do que eles falaram foi sobre trazer mais confiança, né? E dar fim a alguns boatos que estavam rolando, né? Algumas dúvidas que surgiram no meio desses vazamentos todos. E uma delas era sobre a importância dos consoles pra Microsoft, né? Eles disseram que, em termos de hardware dedicado, a melhor experiência pra se jogar Xbox vai continuar sendo Xbox, né? Então, eles vão ter como foco consoles ainda. E aí eles dizem, jogadores poderão ter confiança em continuar construindo suas bibliotecas digitais no ecossistema Xbox. Que era outra questão, né? O grande medo deles tirarem o foco de exclusivos era também tirar foco de hardware. E aí qual que é o futuro da minha biblioteca digital que eu construía desde o 360 aqui nesse console. E eles disseram que esse ainda é um foco deles. E que eles não vão parar de fabricar consoles, né? Novos consoles, novos hardware, né? Eles falam, inclusive, sobre uma novidade de hardware que vai ser revelada no final desse ano. E aí fica aquela questão, será que vai ser o tal console portátil que tem surgido em rumor um Xbox Deck, né? Uma plataforma tipo um Steam Deck pra você jogar jogos do Xbox. É engraçado porque tem esse rumor de Xbox portátil. Eu acho que desde o 360 tem um papo, assim, de que tem um burburinho de alguém querendo fazer uma versão portátil de Xbox. Faz um tempo já. É, provavelmente são coisas que eles consideraram várias vezes e talvez agora faça mais sentido do que antes. Eu acho que sim. E aí eu fico pensando assim, pô, ok, vai ser uma plataforma que só vai rodar jogos do que estão no aplicativo Xbox ou você vai ter acesso ao Steam, por exemplo, também, né? Porque seria basicamente um PC já, né? E pra você dar essa opção a mais, né? Me parece interessante, me parece atrativo você ter ali, além da biblioteca do Xbox e do Game Pass e tal, uma biblioteca de Steam. E aí abre pro mundo, né? Abre pra tudo que você quiser fazer com aquela plataforma, basicamente. Mas você acha que vai ser o portátil no final do ano? É, eles falaram só que eles vão ter alguma novidade de hardware até o final do ano. Eu achei que seria aquela nova versão que a gente viu vazado. Não, aquela provavelmente não. Aquela provavelmente nem é parte da realidade deles mais. Tanto que o Spencer, ele deu uma entrevista hoje pro Steven Totilo, falando sobre esse lance de um futuro sem mídia física e tal. E eles não estão tão investidos completamente nisso. Talvez eles tenham um console sem mídia física ou até uma opção pra isso, né? Como é o caso do Series S, por exemplo. Mas, é assim, não tiro completamente a possibilidade de ser esse console também. Mas pelo que ele falou lá, parecia que não era um foco tão grande da empresa no momento. Que console era esse que tinha vazado? Era o... Um Series X redondinho, cilíndrico? Não lembro. Que não vinha leitor de disco? Ah, pode crer. É, que vazou nas paradas do processo da FTC lá e tal. Pode crer. Pode crer. E aí saiu até um mock-up assim dele, assim. Só que era coisa que quando vazou já era coisa bem antiga. Então, tinha esse papo de, ah, talvez isso aqui nem seja mais parte dos planos atuais e tal. Nossa, aqui. Mas é, então eles estão falando desse novo hardware. O que eu tava pensando também, e eu tava vendo o pessoal da Digital Foundry falando sobre isso, pensando nessa ideia, né? De um Steam Deck do Xbox, né? Um Xbox portátil que também roda jogos de PC, além dos jogos do Xbox. E se o próximo Xbox fosse um pouco assim também? Se ele fosse capaz de acessar a biblioteca do Steam, né? Porque atualmente a biblioteca do Steam, ela tá passando por esse processo de ficar pronta pro Steam Deck, né? Então a maioria dos jogos lá, ou muitos jogos, especialmente os que estão lançando lá agora, eles estão vindo com suporte total pra controle e tal, né? E eu acho que esse seria um puta diferencial, assim. Tipo, se você for pensar nessa questão, né? De, tá, você vai começar a colocar seus exclusivos, alguns exclusivos pelo menos, em outras plataformas. Como é que você garante que o seu console vai continuar interessante, né? Tá, tem o Game Pass, que é interessante porque outra coisa que eles disseram é que eles vão continuar mantendo lançamentos dia 1, né? Lançamentos do Xbox e outros, né? Que eles conseguirem fazer parcerias aí lançando dia 1 no Game Pass. Mas esse outro diferencial aí, né? De ter acesso a outras plataformas, a outros... A um Steam da vida, por exemplo, pô, seria um puta diferencial, né? Seria um bom motivo pra você ter um Xbox que teria um diferencial grande que um Playstation e um Switch, um Nintendo Split, não teriam, né? Mas eu acho que é bom demais pra ser verdade. Você acha? Eu acho. Eu acho que não sei. Eu acho que não faria algo assim. Eu acho que é uma coisa que faz muito sentido pra não ser verdade, eu acho. No sentido de abrir pra outras lojas, no caso. Ah, é, é, ok. Talvez, talvez. Mas eu acho que a ideia do Xbox portátil é uma ideia que faz sentido. Sim, eu acho que... Do Xbox eu acho mais provável, mais plausível, né? Eu não sei o que achar, na verdade, disso, mas eu acho que faria sentido dado... Que agora é um mercado forte até, isso desses PCs portáteis, assim. Que é tipo o Steam Deck, aí tem o ROG lá, tem um novo que é mais poderoso que o ROG. Tem o DnVidia também, não tem? O DnVidia acho que é só de streaming. Só stream? Eu acho. Mas tipo, tem um monte de marca menor fazendo esses computadores. Aham. Não é o iAnel, mas tem o iAnel também. Lenovo Legion. É o Lenovo Legion que eu tava pensando. Obrigado, Tony. Então é um mercado que tá crescendo e tá tendo interesse, aparentemente, nele. Então eu acho que daria pra Microsoft fazer algo aí assim. E é muito louco, porque o André não falou disso ainda, mas entra na parada do hardware. É que eles falaram aí que o próximo console deles vai ser o maior salto tecnológico que já teve entre consoles. E aí que faz falta realmente ter um jornalista ali conduzindo a entrevista, porque aí eu poderia perguntar, pera, é mais do que do PS1 pro PS2? Porque foi um salto imbecil. Mais do que Tekken 3 pra Soul Calibur? É. É mesmo? Vai ser? Então tá bom. É muito louco, porque eu sou mal informado em peças de PC, tá gente? Eu vejo bem por cima, assim, pessoas comentando sobre. Então eu posso estar desinformado aqui e vocês me corrijam. Mas eu tenho tido essa impressão de que, tipo, palacas de vídeo, por exemplo, processador, eles estão tendo pequenos saltos só nas iterações novas deles. Eles não estão tendo grandes saltos mais. Sim. Então falar que vai ter um salto gigante de um console pro outro não parece fazer muito sentido, dado a tecnologia, desenvolvimento da tecnologia atualmente. É. Aí eu fico, ué. Tem gente falando que a série, a próxima série aí, que é a 5 mil, né? Vai ser um salto maior do que o que teve da 3 pra 4, né? Mas a NVIDIA não falou que não quer mais fazer placa de vídeo, o negócio dela é IA agora? Não sei. Teve uma parada dessa de comunicado pra investidores, acho que foi ano passado, que o setor de IA deles agora é mais importante que de placa de vídeo. Mas daí pra dizer que não quer fazer uma placa de vídeo... É, não, vai continuar fazendo, né? Mas... É, não, mas assim, é bafafá de marketing, né? Essa declaração, porque... É só o jeito deles dizerem, fiquem ligados aí, que vem coisa maneira por aí, né? Acho que ninguém, de fato, espera que seja esse salto todo aí. Você está subestimando as expectativas das pessoas, André. É bom, de fato, talvez. Realmente. Outra coisa, né? É sobre, falando sobre isso do Game Pass. Jogos da Activision Blizzard começaram a vir pro Game Pass, né? É... Porque eles, né? Pô, fez a compra da Activision Blizzard lá. 69 bilhões, show. Ficou dois anos essa porra. Cadê os jogos do Game Pass, né? Cadê? Porque, pô, na época que eles compraram a Bethesda, dois dias depois já tinha o jogo tudo lá. Aí começaram os rumores, né? Não só por conta disso, né? Mas em volta de muitas outras coisas. Mas tipo, ah, será que o Game Pass não é mais o foco? Será que é a morte do Game Pass? É... Os jogos da Activision Blizzard não vão vir pro Game Pass. O jogo dia 1 não vai vir mais pro Game Pass. E, aparentemente, não. Eles vão começar no dia 28 de março com o Diablo 4. Eles não falaram nada sobre outros jogos ainda, né? Definitivamente não falaram nada sobre Call of Duty. Mas, numa entrevista, nessa entrevista que o Phil Spencer deu pro Steven Fusatilo hoje de tarde, o Phil Spencer fala sobre uma vontade de colocar que todos os lançamentos da Activision Blizzard sejam dia 1 pro Game Pass, assim como os da Microsoft e os da Zenimax Bethesda. Se isso inclui também Call of Duty, parece que sim, né? Porque ele só falou assim, todos da Activision Blizzard dia 1 no Game Pass, que era algo que muita gente tava duvidando, e ele não disse com todas as letras, mas deu a entender que seria esse o caso, né? Vamos ver se vai ser de fato. Porque até agora nem anunciaram, né, o Call of Duty desse ano. Talvez nem tenha, né, no meio dessa reestruturação toda aí. Vai ser o remake do Ghost agora. Vai. Isso. Vamos começar... Exato, né? Porque eles tão fazendo na ordem. Você tinha os Black Ops no caminho aí também. É, mas os Black Ops não é da Infinite Warden, né? Eu sei que eu já perdi a conta, nessa altura. Mas é, o lance do Diablo 4 é que é um jogo que faz muito bem ter no Game Pass, né? Que é o tipo de jogo que a pessoa joga de graça, entre aspas, né? E aí vai comprar pacote de expansão e... Cosmético. Cosmético e gasta dinheiro pra caralho. E endivida a família e o caralho é quase. Que curioso, falaram que o rumor é que o próximo vai ser mundo aberto. Codizinho. Ah, para... Interessante. Incrível. E aí também sobre Game Pass. O Game Pass continuará disponível só em plataformas Xbox. Que era outro papo que tava vindo aí, né? Que, ah, eles vão lançar o Game Pass pro Switch. Vão lançar o Game Pass pro PlayStation. Não é o plano deles. Vai continuar só no Xbox mesmo. E falaram um pouco dos números, né? Do Game Pass. Que é algo que eles já... Já tinha um tempo que eles não falavam sobre. E eles citaram 34 milhões de assinantes. E aí tem os assinantes que são do Game Pass mesmo. Mais os assinantes Live Gold. Que eles juntaram tudo numa coisa só. E agora tá somando pra esses 34 milhões. O que quer dizer que... Não cresceu tanto assim. Desde a última vez. Eu não tenho um número exato aqui da última vez. Mas não é um número tão maior. Mas pelo menos, diz o Phil Spencer. Que é um número sustentável de assinantes. Pra eles manterem o serviço. O que deve ser muito triste pra ele. Afinal de contas, o objetivo dele é... Crescimento. E não está crescendo tanto assim. Outra coisa é que... Desses 34 milhões, ele disse especificamente que... Nessa conta, não estão incluindo pessoas que estão fazendo... Ou o trial grátis lá de primeira vez. Nem pessoas que estão pegando a assinatura do Game Pass... Por promoções ou descontos. Então, supostamente, não está contando aqui... Pessoas que usam os pontos do Rewards lá... Pra pagar o Game Pass. Foi o que eu entendi. Ele não falou especificamente do Rewards. Mas imagino que não deva contar. Se ele foi tão direto a dizer que... Não conta pessoas que estão utilizando de promoções... Pra pagar o Game Pass. São 34 milhões de contas diretamente pagas mesmo. Asterisco. Asterisco. O sistema Live Gold virou Game Pass. Tem esse asterisco, de fato. Que já tinha ali uns... Alguns milhões. Algumas dezenas de milhões. É, eles falam que é pouco. Porque assim, quem ensinava só Live Gold e não ensinava nada do Game Pass... Eu acho que, talvez, de fato, seja uma minoria, assim. Ele disse que é uma minoria. É, ele disse que é uma minoria. Então, meio que são essas as novidades que foram reveladas aí. E aí, eu fico pensando. Não sei o que vocês acham sobre isso aí. O que me leva a crer com todo esse papo, né? Com a forma como foi dita sobre os exclusivos aqui. Como ele falou depois em entrevistas fora desse podcast. É que, em algum momento, a gente vai ver, basicamente, todos os exclusivos do Xbox em outras plataformas. Porque tem várias teorias, né? Tem várias teorias de conspiração. Vou botar meu chapéu de alumínio aqui agora. Tem uma possibilidade, gente. Não sei se vocês estão considerando essa possibilidade. Que é a seguinte. É tudo parte do plano, tá? Porque, pensa, que nem quando rolou lá com a Unity. Primeiro, ele te dá uma notícia muito ruim. Aí, todo mundo... Ai, meu Deus. Quer tacar fogo na casa. Vende com o Xbox. Arranca com facão a tatuagem do X. E aí, você fala. Não, calma aí. Não é tão ruim, não. São só quatro jogos, gente. São só quatro joguinhos aqui. Aí, você vai lá e faz. Não, aí você lança os quatro jogos. Aí, você espera. Aí, o pessoal vê. Ah, realmente, foi só quatro jogos. Não é tão ruim assim. Ah, agora saiu esse outro aqui. Ah, não é tão ruim assim. Porque, pensa... Ó, não sei se vocês lembram. Não sei se você estava vivo quando isso aconteceu. SimCity. O último SimCity que afundou a marca. Nunca mais teve outro SimCity. Em 2013, eu acho. 2012, 2013. Ele foi lançado. E ele tinha um sistema de só funcionar se estivesse online. Sim. Isso, na época, uma coisa de louco, né? O próprio Xbox One, quando foi anunciado, ah, você vai precisar identificar seu jogo online. Meu Deus, o quê? Aí, troca o jogo lá no PlayStation. A Sonya Lopro, né? A Lopra pra caralho e tudo mais. Meu Deus, o que é isso? Hoje em dia, todo jogo. Todo jogo é assim. Fui fazer o tutorial da porra do Helldiver, sozinho, precisa estar logado no servidor. Uma bosta, dito isso. Não, horrível. Mas o lance é, a gente não questiona mais. É a nossa realidade, simplesmente. Mesma coisa com jogos digitais, plataformas digitais. Tipo, ah, nossa, mas será que eu vou ser o dono desse jogo? Hoje em dia, todo mundo compra essa porra, perde a plataforma. Horrível. Mas meio que, começa-se ali uma bola de neve, né? Que você vai acostumando. Se torna a nova realidade, né? O que eu... Aí fica a teoria da conspiração. Que é, eles vão aos pouquinhos aqui, colocando um joguinho que era exclusivo aqui e ali, aí começa a falar sobre Starfield, aí fala, não, o que é isso? Não vai vir, não. Mas daqui a um ano, talvez venha. Eu acho que é bem isso, meu. Eu nem diria que é a teoria da conspiração. Eu acho que... Não, mas a teoria da conspiração é, era tudo plano deles, desde o começo. Entendi. Eu acho possível. De passar a notícia ruim, pra todo mundo ficar, meu Deus, aí depois volta, calma, não é isso não, gente. Tipo, se a galera tá treinada em relações públicas o bastante pra fazer uma apresentação dessa, a gente sabe que a Microsoft é uma empresa gigantesca e nada do que eles falam ou faz não é, tipo, baseado num plano de mídia ou coisa do gênero, é muito provável que faça parte do plano esse tipo de coisa. É só uma estratégia normal de mídia e controle de dano. Afinal de contas, André, ele quer crescer. Ele quer crescer. Tudo pelo crescimento. E a mesma coisa consigo ver acontecendo no PlayStation, né? Que a gente vê eles cada vez mais brincando aí com lançamentos saindo no PC, né? A gente viu aí agora o Helldiver saindo junto no PlayStation e no PC, é um jogo publicado pela Sony. Não é first party, né? Mas é publicado. E eles têm visto muito sucesso nisso, né? O Helldiver aí tá sendo um baita sucesso, o maior sucesso do PlayStation no PC, um dos maiores sucessos do PlayStation, né? Um dos maiores do ano até agora. Do ano. Você mostra esses números para os investidores, você mostra esses números para as pessoas cujo objetivo é crescer e fica difícil questionar, né? Fica difícil falar de exclusividade. E aí o lance só todo é tá, como é que a gente comunica isso? Como é que a gente convence as pessoas a deixarem a gente fazer isso? Sabe? Porque a gente precisa fazer isso, gente. A gente precisa crescer, a gente precisa ter mais dinheiro. Pra quê? Não sei. Mas a gente precisa. A gente precisa de muito mais dinheiro. Não basta manter. Porque se a gente mantivesse, a gente conseguiria se ficar bem. Mas não... Manter a coisa de perdedor. Manter a coisa de perdedor. A gente quer crescer. E eu acho que é meio que isso. Eu acho que é essa... Essa é a vibe.